Eu vou embora de avião Eu vou sentir saudades de alguém Sei que vou chorar, eu sei Mas daqui pra frente eu vou seguir sozinha Agora, quem sabe o que vai ser Embora eu soubesse bem o que fazer Talvez fugir não foi melhor pra nós Tentar ficar um pouco mais a sós Pra ver se o amor ainda mora em mim e você Vou embora de avião Eu vou pra longe de você Quero encontrar o meu caminho agora Vou sentir saudades de alguém Sei que vou chorar, eu sei Mas daqui pra frente eu vou seguir sozinha E agora, quem sabe o que vai ser Embora eu soubesse bem o que fazer Fugir não foi melhor pra nós Tentar ficar um pouco mais a sós Pra ver se o amor ainda mora em mim e você Agora, quem sabe o que vai ser Embora eu soubesse bem o que fazer Talvez, fugir não foi melhor pra nós Tentar ficar um pouco mais a sós Pra ver se o amor ainda mora em mim e você Sim 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 Sim